Vídeo de hoje nós vamos testar o menor revólver letal do mundo Tem essa travinha de segurança aqui, ele tem um ímã que prende aqui também Esse é o 22, tem aqui ó, esse pininho que eu vou pressionar, puxar isso aqui pra trás O tambor tá meio preso, eu puxo um pouco aqui o cão, pulou pra fora Agora a gente carrega aqui, vou colocar aqui, encaixar isso aqui de volta Tá carregado Tchau